Special guess, hein? Pô, eu. Por quê? Pião rodando, pião rodando, pião rodando, pião rodando, pião rodando. Fala, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal do Zikers BR aqui no YouTube. Se você ainda não nos conhece, muito prazer. Meu nome é Gerson. Muito prazer, meu nome é Jaime. E a gente tá aqui com o programa On Air, que é o nosso programa de conteúdo exclusivo Nike aqui no canal. Geralmente sobe de sexta-feira esse canal, mas tem um episódio especial hoje. Por quê especial? Que é o lançamento que tá acontecendo hoje, provavelmente agora que você tá vendo esse vídeo. Se você ainda não conseguiu o seu, você não vai conseguir mais. Certo. Bom, vamos explicar o que que tem, porque mesmo que você não comprou, você merece saber o que tem aqui dentro. É uma caixa de Air Jordan 1, e a cabezeta do Jaime dá uma dica de sobre o que que nós vamos falar. Certo. Apesar que os caras já falaram também que não adianta a gente ficar escondendo, porque aparece no tamanho do vídeo. Então a gente já sabe qual que é o modelo, ou no nome. Então é isso, Air Jordan 1 da Full White. Vamos abrir logo a caixa. Vamos só falar que apesar da caixa parecer normal, ela tem umas firulas aí. E a gente vai mostrar primeiro. Eu ia mostrar que você abriu, vamos aí. Bom, então se você olhar aqui, tem um painel transparente, um plástico colado aqui. E aí aqui na frente você vê que tem um picote. Esse tênis não é meu, então eu não vou abrir essa caixa. E aí aqui dentro vai ter o papel de seda normalmente, ela vem com um plástico transparente, com as inscrições, características que o Virgil usa na parte de dentro dos pés. E uma divisão. Ih, o que é esse? Papel. Cartolina? Não, papel. Não, cartão. Não, cartãozinho. Então, tá aí. Esse é o Air Jordan 1, o segundo que chega no Brasil, feito na parceria entre a Nike e o Virgil, o Off-White. O primeiro foi baseado na cor Chicago do modelo, que é aquele vermelho com preto e branco. Sabe por que foi que foi que Chicago, ele contou numa entrevista? Porque ele nasceu de Chicago? É porque se você olhar o primeiro pack de 10, é tudo branco e preto, né? E algumas coisas transparentes, os painéis visíveis. Só que ele fala que ele tava no aeroporto uma vez, e aí vi um cara usando um tênis que ele não sabia se era um Dunk ou um Jordan 1 branco. Ele falou, putz, esse tênis é meio... ele tem um formato meio genérico, vai. Então, ele precisava acrescentar algum elemento. Quando a pessoa, qualquer pessoa, bater esse olho, identificasse aquilo como um Jordan 1, e não criasse uma conclusão. Tipo, ah, será que isso é um Jordan 1 Dunk ou algum desses modelos da época de 80 mil parecidos? E aí ele foi, pegou o que ele disse que é a cor mais clássica do Jordan 1 e aplicou. Por isso que o Jordan 1 é o único que vem no vermelho e não preto ou branco. Interessante isso aí, boa ideia, meu. E aí teve o branco que saiu, lançamento exclusivo europeu até agora. E essa aqui, que chegou no Brasil ao mesmo tempo de outros mercados. É a chamada de Powder Blue. Na verdade, essa é uma cor que já existe também, né? Mas é uma cor clássica também, que faz referência à Universidade de Carolina, né? Isso. Então, lá no 85, uma das cores originais do modelo tinha esse Jordan, que é conhecido como Carolina, que vem da Universidade, que o Michael Jordan fez os seus primeiros jogos de grande destaque antes de ir para a NBA. Tanto é que a Converse, de vez em quando, eu lanço uns tênis. Porque o Michael Jordan, antes de assinar com a Jordan, ele usava Converse. Tem vários modelos que saem com essa combinação de cor, que é branco e esse azul, não um azul bebê, né? Mas é um azulzinho. É o azul do uniforme da Universidade, né? É a combinação de cor, que na minha opinião é muito bonita, é quase que infalível. E você ainda é um fã de Jordan 1, né? É, eu sou muito fã de Jordan 1, então... Então, qual que é as suas impressões aí no... Bom, a minha impressão, de verdade, do fundo do coração, é que o Chicago, ele tem mais destaque no olhar, na comparação do Chicago original e o Chicago que o Virgil trabalhou, em relação ao Carolina original e esse Carolina. Eu não sei se é porque são só duas cores, mas eu acho que ele fica com um visual muito, muito, muito próximo do Carolina original. Com exceção de pequenos detalhes laranja, né? É, do detalhe laranja. Então, como o azul aqui, ele é da mesma cor do detalhe no sushi, ele não dá tanta diferença quanto o outro, que é vermelho e branco. O sushi é preto, você vê o sushi destacar mais. Rulando pra fora, né? É, mas ainda assim, vale lembrar que ele tem a mesmíssima construção do primeiro Jordan, né? Então, aqui vem de novo até de plástico vermelho. Vermelho. O sushi costurado por fora. Só em duas pontas, então ele vira uma alcinha aqui. Essa alcinha aqui solta com 85, entre aspas. A inscrição aqui dentro. Esse painel invertido aqui. E aí, os detalhes laranja que a gente acabou de citar. É o air, embaixo escrito, como todos eles vêm trazendo isso. É só me parece um pouquinho mais amarelada, né? Sim. É, pra mim, também uma coisa. A mesma coisa. E aí, essa espuma aparente na língua, na região do tornozelo. E aqui no toolbox tem uma diferença, né? Que é o material. O material é diferente. Não é o mesmo do verão? Não é o mesmo. E aí, se vocês olharem as fotos na internet, vocês vão ver que algumas pessoas usaram com um pouco de menos cuidado. E aí, ele desfiou o toolbox aqui. Sei lá, você pega um véu, alguma coisa. Então, esse aqui, ele tem uma espécie de uma proteção. Como se fosse o Zonfly, parece o material, né? Depois fica parecendo uma espuma, né? É. O outro parece mais uma espumona, mas esse aqui não. Ele tem essa cobertura. Entendi. Também, dois cadastros aqui na cor laranja e azul. Azul é uma cor que tem sido usada bastante. E aí, o laranja vem no primeiro pack de DT, mas deu uma sumida. Só que aí voltou agora com as Mercurial React, né? O azul só foi usado nessa segunda coleção, né? Nessa live. Vem no Vapor Max, no Vapor Max Branco, no Vapor Max Preto. Ah, e também nas Mercurial, né? Não com cadarço extra, mas tinha na bolinha. Ah, sim. É, no azul. Inclusive aqui, né? É isso aí. E aí, se você não tá muito atento às novidades, essa semana rolou o desfile da coleção do Off-White e lá tinha uma galera com um monte de tênis no pé, um monte de tênis inédito até então, né? Só pra situar, é a coleção de Spring Summer 2019. Então, é produto do primeiro semestre de 2019. Então, já demora pelo menos, a partir de agora, seis meses pra começar a ver algumas coisas. E aí tinha, tipo, bota da Dr. Martens, mas também tinha duas cores novas do Air Max 97. O verde, eu tava com preço branco, que falam que tá pra lançar aí daqui uns dois meses, mais ou menos. Tinha um Air Force One com uma capa por cima que venha com a arte do Takashi Murakami. E os dois andaram fazendo umas exposições aí com camisetas, super bombada aí, com as obras bem caras. E lembra de mais alguma coisa que tava por lá? Tinha tênis do Off-White mesmo. Tênis do Off-White, que custam algumas centenas de dólares. E acho que era isso, né? A maioria da coleção, aquilo lá que a gente tinha comentado em vários vídeos de referências dos anos 90, então calças largonas, camisas largonas, uns jeans meio emborrachados. A gente vale a pena vocês darem uma conferida aí, que pode ser tendente pra gente ver. Tem tudo lá no nosso site. Bom, o nosso site, que se vocês não conhecem, vale procurar, www.sneikersbr.co. Todo dia um monte de novidade lá. E também tem o wsbr.co, que é a categoria dos pés pequenos, volumeração feminina. Então, tem uma categoria lá dentro, assim como tem futebol, running, tem essa categoria, mais ou esse endereço que você vai direto nele. Certo. E agora, informações de venda? Informações de venda. Bom, possivelmente é uma informação que não serve pra vocês. As vendas aqui no Brasil, elas aconteceram no Cartel 011, Guadalup Store, NEC.com. Isso. Cada par, R$ 7,99 e R$ 90. Certo. E provavelmente agora já esgotaram, então vão ter que procurar algum método alternativo pra conseguir o seu par, se você gostou. É, desencana que já tem um monte aí vindo aí. E é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você não assina o nosso canal ainda, não perca tempo, assine o canal e também ative as notificações. E aí dá o like pra fortalecer e o vídeo poder ser divulgado pra mais pessoas aí. E se você tinha dinheiro, né? Também. Não esquece de acompanhar o Snickers.br nas outras redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Procura pro Snickers.br e nosso site que a gente já falou. Certo? Por hoje é só. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tchau. Tchau. Tchau.